MÚSICA Descobri que sempre estive aqui Só depois de muito mais que o necessário O silêncio faz o necessário Depois de muito som, de luz e sombra Só então eu descobri Que sempre estive aqui Eu sempre estive aqui MÚSICA Veja como são as coisas, companheiro Hoje canto essa milonga oriental Veja como são as coisas, companheiro Na esquina onde os ventos mudam a direção Só depois de muito chão, de galho em galho De grão em grão, negra ao retalho Quando larguei de mão qualquer atalho Só então cheguei aqui E descobri E descobri Que sempre estive aqui Veja como são as coisas, companheiro Hoje canto essa milonga oriental Veja como são as coisas, companheiro Na esquina onde os ventos mudam a direção Só depois de muito chão, de galho em galho Só depois de muito chão, de galho em galho De grão em grão, negra ao retalho E quando larguei de mão qualquer atalho Só então cheguei aqui E descobri Que sempre estive aqui Que sempre estive aqui E aí 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 E aí